Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão, 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 socadão Não grita, tá, tá, tá Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Rádio Apolo Rádio Apolo Rádio Apolo Rádio Apolo Rádio Apolo Rádio Apolo Rádio Apolo